não comecei e galera, na volta das aulas, a Bê dos Transportes, cidade de Valbrilha e não só, né? Isso aí e também tem aqui hoje pra você o identificador mundial é gentileza, Magazine Luiza, aqui de Nova Petrópolis então aproveite, ligue, participe Quem sabe, né? Ou você leva aí um kit de produtos gerando só no edificador mundial. Gentileza aí da Magazine Luiza aqui de Nova Petrópolis. Nosso patrocinador sempre durante a semana, segunda a sábado, das 5h às 6h da manhã. Dito isso, vamos com música. É música nova, recém-chegada aí. Grupo Sensação do Baile, Carpe, em São José. É música nova, cara. É música nova. É música nova, cara. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.